Volta mais uma É que a televisão me deixou muito demais Agora fico preto nessa jaula, fico toda de canais Filipe, fala pra mãe Que a batera é cantada, eu vou dar pra cá, vou curar E esse rito é de pelo menos uma doceira, não é? Filipe, fala pra mãe A doceira é cantada, eu vou dar pra cá, vou curar Alunos são muito empolgados, então deixa o dia fechará Fica a televisão me deixou muito demais Agora fico preto nessa jaula, fico toda de canais Filipe, fala pra mãe A doceira é cantada, eu vou dar pra cá, vou curar A doceira é cantada, eu vou dar pra cá, vou curar A doceira é cantada, eu vou dar pra cá, vou curar A doceira é cantada, eu vou dar pra cá, vou curar